Fala galera do canal, me chamo Julien e no vídeo de hoje veremos mães peruanas que preferem ter o filho no território brasileiro do que no território do Peru, tanto pela questão da precariedade nos hospitais e as comunidades, como também pelos benefícios em ter a dupla nacionalidade peruana e brasileira. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! É a fronteira tripartita, Isla Santa Rosa, o ponto extremo oriente de nosso país, na porta de entrada de nosso país. Eles se consideram o ponto de início e final da República do Perú. E muitas das decisões que tomam Maurício e Helen, as madres gestantes desta comunidade, os residentes de Isla Santa Rosa, são aproximadamente 3 mil habitantes, é dar à luz. É um dos grandes inconvenientes que tem o sistema de saúde aqui em Isla Santa Rosa, porque o único centro de saúde que tem, somente permitem que as madres den à luz por parto natural. E isto se complica e é necessário realizar uma cesárea à gestante. Ela tem que viajar em uma pequena lancha até Tabatinga, que é a cidade fronteriza com o Brasil, e cruzar o Amazonas durante uns 5 a 8 minutos para dar à luz ali. Há outras que, por decisão própria, decidem que o niño nasca em parto natural, não necessariamente cesárea, em esta cidade, para que adquira a doble nacionalidade e possa adquirir uma série de benefícios. Sem esquecer, e isso nos deixou muito claro justamente agora, muito cerca do 28 de julho, sem esquecer, as raízes peruanas e que este niño seja criado e educado como um compatriota mais. Uma de elas é a senhora Catiusca Sabino. É muito jovem, tem 22 anos. O 22 de julho deu à luz a um baronzinho saudável, e por decisão própria, ela e sua pareja, o padre, o seu menor filho, decidiram levar ela a um estabelecimento de saúde em Tabatinga para que o niño nasca aí. Vamos ouvir o que nos conta a doña Catiusca Sabino. Sim, decidí darlo em Brasil por os benefícios que tem lá, mas, na verdade, eu vou acreditar aqui em Perú. Eu sou muito orgulosa das raízes peruanas. E o fiz praticamente por alguma complicação que de repente poderia ter no parto, porque aqui em Santa Rosa não pode ter um parto por cesárea ou algo assim. E decidí terlo aí em Brasil. Ela se encontra nesse momento, quando já lhe dieron de alta, há algumas horas e estava no centro de saúde de aqui, de Isla Santa Rosa, recuperándose de este parto que tuvo em Brasil. E reitero, é a decisão que tomam muitas madres aqui na fronteira por os escasos implementos que tem o estabelecimento de saúde em Isla Santa Rosa, o único que tem, e que muitas vezes não se dá abasto para poder atender uma das principais emergências que tem as mulheres aqui em esta isla, que é justamente dar à luz das madres gestantes, se se les complica, ou elas trasladam 12 horas em um ferry até Iquitos, ou têm que levá-las de emergencia por 5 minutos em uma pequena lancha até Brasil. Eles decidem essa segunda opção por ser o mais rápido. E, além disso, por esses benefícios que esta senhora tem detalhado. Quando nasce um menino com a nacionalidade brasileira, o Estado subvenciona alguns gastos, e o menino, digamos, começa a crescer, e, obviamente, a a precária situação econômica de muitas dessas madres que se sentem abandonadas por o Estado peruano, recurrem a este país vecino para que seus filhos nascem em um bom ambiente e tenham um nível de vida óptimo. reiterando, sem esquecer de as raízes peruanas, porque já regresam à Isla Santa Rosa, aqui no Perú, na fronteira de Partita, para criar seus filhos. Maurício Jalim. Então, é uma situação triste, extremamente complicada, até porque elas são simplesmente abandonadas pelo Estado. Caso precisem fazer uma cesárea, elas não conseguem, precisam ir para o território brasileiro. E, provavelmente, qualquer outro problema de saúde mais sério, elas devem usar os hospitais brasileiros. Eu só não entendi muito bem esse caso de subsídio do governo brasileiro, dar para elas enquanto suas crianças crescem. Eu não sei se ele quis falar no Bolsa Família, ou algum tipo de outro subsídio. Eu só fiquei na dúvida, porque elas podem receber esse tipo de subsídio, mesmo que elas não morem em território brasileiro? Porque a Isla Santa Rosa fica no Peru, só faz fronteira com o Brasil. Eles recebem do mesmo jeito? Eu não faço a mínima ideia. E se você sabe, comente aqui embaixo, que eu até vou fixar seu comentário. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação. E valeu!